Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele tiver paz Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, só daquilo em vão Lá de coração, lá de coração Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado E era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele tiver paz Deu tudo errado, olhei pro lado Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, só daquilo em vão A bine virgem e feio A bine virgem e feio Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele tiver paz Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, só daquilo em vão Lá de coração, lá de coração Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado E era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele tiver paz Deu tudo errado, olhei pro lado Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, só daquilo em vão Obrigado Música Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele tiver paz Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, solta aquele irmão Late coração, late coração Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado E era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele tiver paz Deu tudo errado, olhei pro lado Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, solta aquele irmão A bine virgem e afet A bine virgem e afet Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Era você noutra mesa, acompanhada Era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele tiver paz Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, solta aquele irmão Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado E era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele tiver paz Diz Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, solta aquele irmão A fine virgem e afet A fine virgem e afet Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Deu tudo errado, olhei pro lado Era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro, late coração Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele tiver paz Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, solta aquele irmão Late coração, late coração Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado E era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele tiver paz Diz Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, late coração Late coração Late coração cachorro, solta aquele irmão Abinevine MF Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele tiver paz Late coração Late coração cachorro, late coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, só daquele irmão Lá de coração, lá de coração Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado E era você noutra mesa acompanhada Esse coração, cachorro, apaixonado por você Quando ele te ver tá Diz Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, só daquele irmão A vida, a vida, a vida É fé Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Era você noutra mesa acompanhada Esse coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, só daquele irmão Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Amém. 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 Lá de coração, lá de coração. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra beber. Deu tudo errado Olhei pro lado E era você noutra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te ver E aí Baby, no rushin' spin you around, you sway your love we are alone while we're touchin' got me so hot, your body on turn no questions be asked, you know how this work is that a sweat in this bitch, you makin' it work oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah Why you dancin', girl, I'm askin', can I touch around your waist You a ten, girl, in my eyes, I'm just tryin' to see lil' babe Got me so hot, your body on top, the grass is me, I just don't wanna sweat I'm getting you, oh, a decision I will break after one drink We got time if you know it, continue around, it's what you love When you're alone, what we're touchin' Got me so hot, your body on top, no questions be asked, you know how this work So the sweat in this bitch, you makin' it work Oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh Why you dancin', girl, I'm askin', can I touch around your waist You a ten, girl, in my eyes, I'm just tryin' to see lil' babe Got me so hot, your body on top, the grass is me, I just don't wanna sweat You a ten, girl, in my eyes, I just don't wanna sweat You a ten, girl, in my eyes, I just don't wanna sweat Tchau. 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 Lá de coração cachorro, lá de coração. Tchau. Lá de coração cachorro só tá que lidando. Abinevine MF. Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê pai Lá de coração, cachorro lá de coração Lá de coração, cachorro lá de coração Lá de coração, cachorro só daquele irmão Lá de coração, lá de coração Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado E era você noutra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê pai Quando ele te vê pai Diz Música 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 Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Deu tudo errado Olhei pro lado E era você noutra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê pai